Eu sempre sonhei em ser médico, mas eu não pude estudar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. E os soldados que vivem, vivem porque são capazes. Você não é! Eu vou pra lá salvar gente e não matar. O soldado Doss não acredita em violência. Ele não pratica violência. Não posso tocar no mar. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. O soldado Doss não acredita em violência. O soldado Doss não acredita em violência.